Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia. Hoje é quinta-feira e nós celebramos a apresentação do Senhor. Também popularmente celebramos Nossa Senhora dos Navegantes. Então vamos rezar com muito carinho pedindo a intercessão de Nossa Mãe do Céu, Virgem Maria, nesse dia em que liturgicamente nós celebramos a apresentação de Jesus no templo. Vamos rezar todos juntos. Quando você rezar, procure também pensar em algumas pessoas que você vai levar também essa mesma palavra. Logo abaixo do vídeo aqui tem um íconezinho, uma seta de envio, onde está escrito compartilhar. Então você clica ali, vai na sua relação de contatos, de maneira especial do WhatsApp, e você vai compartilhando com essas pessoas. O WhatsApp permite cinco contatos e cada vez, mas você pode fazer isso uma vez, depois retorna lá, faz de novo, e assim você vai encaminhando para o maior número de contatos que você conseguir. Tá bom? Então vamos pegar a nossa Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 até o versículo 40. Diz assim o texto. E quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, tal como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como diz a lei do Senhor. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Ouvido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o costume da lei a respeito dele. Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse, Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele? Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino. Eis que esse menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar sua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já bastante idosa, tinha casado e vivido com o marido por sete anos. Depois ficou viúva e assim chegou aos oitenta e quatro anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Ela chegou nessa mesma hora, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a apresentação de Jesus é ter esse contato com Jesus. Assim como Simeão, movido pelo Espírito, vai até o templo. Porque ele havia recebido como que uma garantia. Ele não iria morrer sem antes ver o Messias. E eis que chegado a hora certa, o tempo certo, movido pelo Espírito, ele vai até o templo. E ali faz a experiência com o menino Jesus. Muitas e muitas vezes nós nos apressamos na nossa busca de Deus. Nós queremos as coisas conforme o nosso planejamento. Queremos as coisas conforme o nosso tempo. E aí nós, mais ou menos, queremos fazer uma programação de vida. E dizemos, agora, Senhor, eu preciso isso e depois isso. E assim nós vamos nos organizando. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós não conseguimos aquilo que nós estávamos esperando. E aí você se coloca diante de Deus e diz, Senhor, onde estás que não ouves a minha oração? Mas onde está o problema? Onde está o erro? O erro está quando nós não deixamos nos mover pelo Espírito Santo. Esse é o segredo para que nós possamos alcançar a felicidade junto de Deus. Nos deixar mover, nos deixar inspirar, para que assim nós possamos, no momento certo e na hora certa, fazer o encontro certo. Caso contrário, ficaremos olhando ao nosso redor e não conseguimos encontrar nada. Porque aquele ainda não era o momento certo, não era a hora certa. E Semeão, já velho, movido pelo Espírito, vai até o templo. E ali ele toma o menino nos braços e faz esta oração. oração que se reza no ofício divino, no breviário, nas orações que os religiosos e religiosas fazem, os padres, e também todos os leigos que quiserem fazer esta oração, fazem na última oração da noite, que se chama a oração das completas. E ali nessa oração, tem sempre esta oração de Simão, que diz, Agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparasses diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe de Jesus ficavam ali, olhando tudo aquilo que estava acontecendo, quem sabe sem entender muita coisa, e Semeão ainda se volta para Maria e diz, Olha, esse menino vai ser tanto causa de queda como de reerguimento para muitos em Israel. E quanto a você, uma espada vai te transpassar a alma. Uma espada vai ferir a tua alma, vai atravessar a tua alma. E aí nós entendemos esta profecia de Simeão no momento em que Maria estava aos pés da cruz, vendo o seu filho ser crucificado. E ali no mesmo templo, havia uma profetisa chamada Ana. E ela havia casado, como diz o texto, tinha ficado casado por sete anos, depois ficou viúva e estava o tempo todo no templo, falando das maravilhas de Jesus. Pregando sobre isso que acabamos de ouvir. As pessoas que estavam esperando a vinda de Jesus. Estavam esperando a libertação de Jerusalém. Estavam esperando a libertação da sua vida, do seu corpo, da sua alma. E ela lhe ensinava, ela pregava, ela orava. E aí nós vemos algo em comum. Simeão e Ana já eram de idade avançada, mas estavam ali no templo para servir. Exemplos de vida. Nós também precisamos nos colocar diante de Deus e ir até o templo para fazer a nossa parte, que é servir. E poder dizer também, Senhor, agora eu já posso ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.